E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com atualização de especulações, negociações, conversas fiadas, novelas e demais movimentações de mercado. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do AnoFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A grande novela do momento é The Arrascaeta e a verdade é que nesse sábado até o momento não tivemos nenhuma novidade, nenhum novo capítulo na história. Fato é que ontem o Itair Machado deu uma entrevista para o Fox Sports, onde falou que o valor que o Cruzeiro abre mão do Arrascaeta é por 10 milhões de euros líquidos na mão do clube, ou seja, 10 milhões de euros limpos para o Cruzeiro, mais a liberação daquela coisa que o Cruzeiro ainda deve aos clubes uruguaios no valor de 4 milhões, 4 milhões e meio de euros. Duvido muito que o Flamengo faça uma oferta nesse tamanho, não faria nenhum sentido para ser bem sincero e acho que os clubes vão acabar nos próximos dias sentando, negociando. Pode ser que se chegue a algum denominador comum, é um valor mais adequado para o Cruzeiro abrir mão do jogador, já que não é obrigado a isso, mas se o Cruzeiro, por exemplo, recebe 10 milhões de euros no Arrascaeta, mesmo que não tenha esses 4 milhões aí, 10 milhões, aí fica livre do pagamento lá dos 4 milhões, né, ou seja, ficaria com 6 milhões de euros aí pelo que o Arrascaeta vale, se livraria da dívida na FIFA, 6 milhões de euros na mão, eu acho que o Arrascaeta acaba indo embora, o Cruzeiro acaba aceitando essa negociação, até porque da forma que essa novela está correndo aí, parece que a situação vai demorar bastante, o Arrascaeta acho que nem está mais em BH, inclusive falaram que viram ele no aeroporto lá no Rio de Janeiro, fim das contas é, a negociação não andou, tudo segue da mesma forma, o Arrascaeta faltou pelo terceiro dia ao treinamento e o que nos resta de fato é aguardar, nada vai ser feito na marra, os clubes têm que chegar a um acordo, o jogador também tem que passar a adotar uma postura um pouco mais profissional, inclusive veio até uma especulação de que o Boca Juniors, né, estava monitorando a situação do Arrascaeta, podem ter certeza que se Flamengo e Boca Juniors oferecem a mesma coisa, o Cruzeiro vende para o Boca, mas não vende para o Flamengo e eu acho uma questão razoável, não vejo nada de errado em você cobrar mais para fazer uma negociação para um adversário direto, mas a gente já falou sobre isso, fato é, não tem novidade, o Arrascaeta segue como jogador do Cruzeiro, tem mais 3 anos de contrato, pode fazer bem sim o quanto quiser, mas se não houver acordo aí do Cruzeiro com o clube comprador, o jogador vai seguir aqui. O Boca Juniors foi citado também como um possível interessado no Mancoejo, o que pode ser bom, né, porque tinha a conversa de Independiente, tinha papo de San Lorenzo, se o Boca Juniors também entra, pode ser que a gente crie uma concorrência e consiga negociar o jogador por um valor melhor, fato é que o Mancoejo, bom profissional que é, né, fez a obrigação de qualquer jogador profissional, se reapresentou ao clube, está lá fazendo a pré-temporada no Cruzeiro, enquanto aguarda para ver se rola de fato essa transferência, o que provavelmente vai acontecer, o Cruzeiro não parece interessado em seguir com o jogador e ele também não quer continuar no Brasil, mas ainda assim, ressalto, o papel de um jogador profissional é se reapresentar, fazer os treinamentos, como todos os demais estão fazendo. E o Arrascaeta cagou fora do penico nessa aí mesmo, não tem outra forma de descrever a situação, mandou mal demais, vacilo feio do Arrascaeta, que não é nenhuma criança para fazer o que empresário manda, não. Com relação a Thiago Neves, a gente tem outra novela aí, na verdade mais um capítulo de uma novela que parecia encerrada, né, temos um spin-off aí, que é o seguinte, a situação do Thiago Neves foi acertada que ele vai renovar o contrato com o Cruzeiro, só que a assinatura desse contrato parece que vai ser na segunda-feira. Sabendo que ainda não foi formalizada a questão, não está preto no branco ali no papel, o Grêmio então parece que fez uma nova investida pelo jogador, está querendo ainda fechar com o Thiago Neves, entrou em contato com o jogador, falou para ele não assinar, bababá, 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 fato é, o Samuel Venans lá da Tatiaia trouxe informação que não tem nada de errado no contrato, que o Thiago Neves vai assinar a renovação na segunda e não tem muita possibilidade de negócio. Mas enquanto a situação não estiver assinada, a novela está em aberto sim, e pode ser que a gente tenha alguma reviravolta aí nesse fim de semana. Não acredito nisso, tá, não acredito em reviravolta nenhuma, acho que o Thiago vai ficar mesmo, mas eu acho que seria muito bom se o jogador se manifestasse também, por quê? Se o Grêmio mantém esperança em tirar o jogador daqui, é porque o jogador não fechou a porta, porque o jogador está falando que tem possibilidade de sair, então eu acho que está na hora do Thiago, ou do Leandrinho, que é o empresário dele, chegar e falar alguma coisa, entendeu? Jogar limpo mesmo, porque os caras só ficam nesse silêncio, que é um silêncio muito confortável, né, porque ele não fecha a porta em lugar nenhum, mas é público e notório que o Thiago Neves tinha acertado contrato, salário, tempo, tudo, tanto com o Grêmio quanto com o Corinthians, e que a negociação não andou porque os times não pagaram o que o Cruzeiro queria, mas o fato é que o Thiago Neves também em momento algum se colocou como quero ficar no Cruzeiro, muito pelo contrário, ele acertou com outros times. No Zero Hora, lá de Porto Alegre, tem até a informação de que a proposta do Grêmio seria de aproximadamente 6, 7 milhões de reais, algo que provavelmente não vai fazer o Cruzeiro abrir mão do jogador, e também envolveria o retorno do Tony Anderson, né, na verdade isso foi colocado meio como condição para o Cruzeiro abrir mão do Thiago Neves para o Grêmio e o Tony Anderson voltaria. Eu sigo naquela mesma ideia que eu já falei, se o Grêmio pagar uns 8, 10 milhões de reais mais do Tony Anderson, eu negociaria o Thiago Neves, mas é verdade que essa situação do Arrascaeta, que pode sair do clube, é algo que pesa ainda mais para que não haja essa negociação, porque se o Cruzeiro perde o Thiago Neves e o Arrascaeta ao mesmo tempo, os dois jogadores que são mais referência técnica, né, ali de meio atacante, o atacante do time, certamente isso não traria uma boa impressão, boa parte da torcida ficaria muito incomodada, a diretoria seria muito questionada nesse sentido, então acho muito improvável, creio que o Thiago Neves vai continuar no Cruzeiro, sobre Arrascaeta só o tempo vai dizer mesmo. Já que estamos nesse clima de novela, vamos aí para mais um vale a pena ver de novo, né, que é o papo de Pedro Rocha, jogador que já foi muito especulado no Cruzeiro há algum tempo atrás, o Spartak emprestaria para o Cruzeiro, depois falaram que o Cruzeiro tinha feito uma proposta de 10 milhões de euros por ele, que seria um grande absurdo. Tem uma notícia do Fox Sports, que é uma fonte muito pouco confiável, de que Santos e Cruzeiro estão tentando a contratação do jogador, o Spartak quer 12 milhões de euros para liberar, o que ninguém vai pagar, não faz o menor sentido pagar o mesmo valor que o Spartak pagou para tirar ele do Grêmio, sendo que o cara está um ano e meio com desempenho ridículo lá na Rússia. Acho que isso é só uma cavada do empresário mesmo para voltar a botar o nome do seu jogador na mídia, já que ninguém estava falando em Pedro Rocha, e como o Santos está para perder o Bruno Henrique, um jogador que está bem perto de acertar com o Flamengo, o Pedro Rocha poderia ser uma opção. Eu acho que a única chance do Pedro voltar a jogar no futebol brasileiro seria por empréstimo, acho que ninguém vai pagar um valor tão alto como os russos pedem por ele. Se rolasse um empréstimo, eu acharia ok, até porque o Pedro Rocha joga ali na ponta esquerda, poderia inclusive ser um jogador para jogar onde atua o Arrascaeta no time do Cruzeiro hoje, para disputar ali com o David e eventualmente até com o Rafinha essa posição. Outra especulação também de fonte pouco confiável que está rolando é a respeito do Rodriguinho, o meia que era do Corinthians, e tem informação lá da Rádio 98 e também do All Sport, duas outras fontes espetaculares, assim, em credibilidade. Fato é que o Rodriguinho poderia ser uma nova contratação do Cruzeiro, falaram até que ele seria o substituto do Arrascaeta, o mais legal é que o Arrascaeta nem saiu, já estão trazendo um substituto que nem é da mesma oposição, e ainda mandaram que o Cruzeiro tinha até um investidor disposto a ajudar nessa compra. Duvido muito desse negócio, até porque o Rodriguinho não é o tipo de jogador que investidores vão atrás, já é um cara de 30 anos, é um cara que já passou no futebol brasileiro, já teve destaque aqui, também já teve várias temporadas ruins, está lá na Zarábia, lá no Egito, na verdade, e a gente tem que lembrar que quando um investidor compra um jogador, normalmente a ideia dele é reaver aquilo, né? É uma forma de investimento que você compra um jogador pensando na valorização dele pra você recuperar o dinheiro ali na frente. No caso do Rodriguinho, não é um jogador que se imagina que vai ser comprado pra ser revendido por mais, até pela idade dele, é um jogador que a tendência agora é morro abaixo. Creio que nenhum dos jogadores será contratado, e no caso do Rodriguinho eu realmente não vejo sentido na contratação, até porque a partir do momento que o Thiago Neves vai renovar e o Rodriguinho é um cara que joga na mesma posição do Thiago, não faria sentido ter dois jogadores tão caros disputando uma posição, especialmente com a possibilidade da gente perder um meio esquerda, que é o Arrascaeta. O Rodriguinho não joga na meio esquerda e nem o Thiago Neves, nenhum dos dois tem histórico de jogar na posição, não tem condição física de jogar por ali, de marcar lateral, então realmente essa aí eu acho que é inventada mesmo. No caso do Pedro Rocha, um empréstimo eu acho que seria legal, mas duvido que os russos queiram isso. Outra especulação surgida lá no Rio Grande do Sul é a respeito do meio atacante Valdívia, né, do Internacional, falaram que o Cruzeiro estava avaliando o jogador, não falaram nada de proposta, coisa do tipo. Fato é, o Valdívia surgiu muito bem no Inter, né, a temporada 2015 dele foi excelente, mas no final desse ano de 2015 ele sofreu uma lesão, uma ruptura de ligamento do joelho, ficou ali seis, oito meses até voltar, e desde que voltou dessa lesão ele nunca mais conseguiu reencontrar, de fato, bom futebol. Seguiu até meados de 2017 no Inter, onde foi emprestado ao Atlético Mineiro, nosso rival, jogou pouco mais de seis meses aqui, não rendeu bem, e foi devolvido ao Colorado, de onde foi reemprestado ao São Paulo. No São Paulo também não estava jogando bem, teve uma proposta da Arábia, né, de empréstimo, com o Inter recebendo um dinheiro legal, o Inter tirou ele de São Paulo, ou o São Paulo devolveu, não me lembro exatamente, mas fato é, o empréstimo dele ao São Paulo foi encerrado antes da época, para ele ser mandado lá para o Al-Ihtihad da Arábia Saudita, jogou seis meses lá, também não rendeu bem na Arábia Saudita, e os caras devolveram ele agora, antes aí do empréstimo, ele tinha empréstimo com o clube até o meio de 2019, mas os árabes não quiseram mais contar com ele, o jogador volta agora para o Inter e está no mercado. Eu gostava muito do Valdívia, quando ele surgiu no Inter, achava um jogador bem interessante, mas fato é que tem aí três anos praticamente, que o cara não consegue jogar mais em alto nível, coincidentemente, não é coincidência, desde que sofreu a lesão, isso é muito comum com alguns jogadores, que após uma lesão grave, o cara tem muita dificuldade para retomar o futebol em alto nível, a gente vê o Judivan, um jogador muito promissor nosso, que hoje está afastado, sem perspectivas de ser aproveitado pelo clube em 2019. O Valdívia seria aquele tipo de contratação de altíssimo risco, e ele joga justamente na meia esquerda ali, a melhor posição dele, justamente nesse setor onde podemos perder a Arrascaeta. Eu acho que seria uma aposta, mas uma aposta com altíssimo risco de não dar em nada, a possibilidade do Valdívia voltar a jogar aquele futebol de 2015, eu acho muito complicada. Recurso técnico o cara tem? Tem, ele já mostrou que tem em algum momento, mas vale a pena apostar nele com todo esse histórico de lesões, e de más apresentações pelos últimos clubes? Aí que tá, eu acho bem complicado, não seria um nome que eu apostaria, a menos que tivesse condições maravilhosas, tipo pagar só uma parte do salário, empréstimo de graça, mas eu não acredito que o Inter vá se submeter a isso, porque certamente eles conseguem botar o Valdívia em algum outro clube da Série A. Questões mais objetivas agora, o Rafael Sobbs assinou sua rescisão, não é mais atleta do Cruzeiro, inclusive já acertou com o Internacional, já foi até apresentado lá no Beira Rio, ele volta pra casa, né, volta a jogar no Colorado. Quem também já tinha rescindido é o lateral direito Ezequiel, que já foi apresentado no Fluminense, ao lado do Bruno Silva, né, Bruno Silva que foi trocado pelo Jadson, Jadson que já foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, Bruno Silva lá no Fluminense, e o lateral direito colombiano Orejuela, que veio do Ajax, também já fez os exames médicos, chegou em BH, se apresentou, inclusive ainda não vi anúncio oficial dele nas redes sociais, mas já posou inclusive com a camisa do Cruzeiro pra fotos aí, vai ser a nossa opção pra lateral direita, e o Mano Menezes até falou sobre esses dois jogadores ontem, né, sobre Jadson e Orejuela, citou ali por que a contratação deles, e acho que ambos poderão ser bem úteis ao nosso elenco aí nesse 2019. Por fim, nesse sábado às 19 horas, conhecidas também como hoje, às 7 da noite, o Cruzeiro Sub-20 enfrenta o Linense, né, pela segunda rodada da Copa São Paulo Sub-20, se o Cruzeiro ganhar, inclusive, praticamente já estará classificado. Daqui a pouco a bola rola, né, 7 da noite aí, transmissão do Sport TV, quem tiver de bobeira, dá um confere no jogo dos moleques aí, beleza? Bom, galera, o vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários pra deixar a sua opinião, como sempre, sobre qualquer um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho